Com a inauguração da nova Puticabana surgiram espaços como esse, que são excelentes para a prática do skate e do patins. Mas há quem prefira também um esporte de um jeito diferente. Estamos falando do Hockey Inline. E é isso que nós vamos mostrar a partir de agora. São três tempos de vinte e nisso a troca de jogadores pode ser em qualquer momento. Se o jogador ficar com falta, leva a multa, passa de um a cinco minutos no banco, podendo ser substituído depois. Tirando isso, são quinze minutos, vinte minutos de jogo, os três tempos, com intervalos de dez. Aparentemente bem simples, né? Agora, estou vendo, amigo, também que você está muito suado. Ou seja, dá para perder muita caloria praticando esse esporte. A atividade física é muito forte, é muito intensa. Tanto que no jogo, realmente, vamos dizer, valendo, as substituições são feitas de minuto em minuto. Não existe limite de substituição. Os jogadores de fora podem entrar e os que estão jogando podem sair à vontade. Então, o desgaste físico é tão grande que fica trocando de um minuto em um minuto. Fica trocando jogador para o tempo inteiro ele estar com gás. É um esporte que pode ser considerado violento? Por exemplo, quem vê o hockey no gelo, principalmente porque é praticado nos Estados Unidos, Canadá, em alguns países como esse, o que se vê é que há muita briga, empurra, empurra e até mesmo agressão. Costuma ser esporte violento ou aqui não dá para ser assim? Não, a principal diferença, na verdade, porque são dois esportes um pouco diferentes, o hockey no gelo e o hockey in line. O hockey in line, ele derivou do hockey no gelo, mas as regras são um pouco mais amenas. Não é permitido tanto o contato físico como no gelo. No gelo, realmente, a briga faz parte do jogo. Aqui não é permitido. E lá, o contato físico, derrubar, empurrar, lá é possível. Aqui não pode, aqui é falta. O hockey in line já atrai olhares curiosos. Eu conhecia somente no gelo, né, já assisti muitas vezes, mas nunca tinha visto assim em quadra, não. Primeira vez. E aí, o que você está achando? Está gostando? Muito bom, muito bom, legal, esporte interessante, né? Interessante. Mas é bem estranho porque a gente está acostumado aqui, né? É, não tinha visto ainda aqui em Teresina, não. Queria coragem, pode ficar? Eu acho que não. Eu acho que não é possível.